Eu sei... Vocês nem tem noção do que esta beca fez. Dispadura, 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 dispadura Dispadura, dispadura, dispadura Dispadura, dispadura, dispadura Dispadurou, dispadurou, dispadurou Dispadurou, dispadurou Olha este macarrão de camisa verde Então, papainhos, é assim. A mamãe voltou para a sala de aula e encontrou esse professor com uma peste. Eu nunca joguei isso. Vocês se lembram disso, né? Então, eu vou trazer para vocês essa loucura aqui, tá? E a panha com certeza vai me ajudar. Vamos lá, start. Espera, isso aqui é o quê? Start mode, bris, bris, bróia. A cras de bris e brindeca. Beca. Ouvir seu nome, beca. O que é que eu faço aqui? Eu clico de novo, é? Em qualquer canto? Eu tento aí. Epa. Minha nossa. A cara dele parece uma palmatória. Ou aquelas colheres de... Ai, nada. Cala a sua boca. Eu tenho que aumentar, né? Para mim, ouvir o que é que ele está falando. Minha sorrita é inglês, mãe. E ele fala inglês, é? É, mãe. Ah, então ele vai cagar a goma. Espera, eu vou para onde? E essa mãozinha aqui é o quê? Por que ele está aqui? Ele não quer deixar eu passar, não? É. E por que eu não estou indo para cá de nenhum jeito? Ui! Espera, tem... Eita, tem como girar a câmera. Claro. Aí eu boto o quê? Exite, é? Exite. Aí a senhora me fez bater o carro. Tá, tem nada. É que a Beca está dirigindo aqui do meu lado, gente. O professor está olhando para mim. Eu posso dar um tabefão nele? Pode. Sério? Uhum. Apoia, né? Que ele saiu da... Ele não saiu da frente, né? Ele está aqui. Gente, eu faço o quê? Eu já começo... Pode atravessar ele, mulher. E vai pelas portas azul e fazer as paredes. Aí ele vai atrás da senhora. Minha nossa. Mas eu não estou conseguindo. Ai, consegui. Eu vou na... Eu vou... Eu entro na sala azul, é? Por que está tão devagar? Eu não posso correr, não? Ele está olhando para mim. Ah, pode correr aqui, né? Espera. Eu abro aqui. O que eu faço? Ah, toca na mão, né? Ei, por que fechou na minha cara? Espera. Eu não posso entrar, não? Ah, entrei. Gente, aí eu tenho que ir aonde? Lá na... Tem um livro aberto. Eu faço o quê? Espera. Por que esse livro está flutuando, hein? Que livro? Esse aqui, ó. Esse é o quê? Que está flutuando. Ah, é... Estou clicando. Ah, é com a mão. Tem que... Abre, abre. Olha a boca, ó. Parece um esgoto. 4 mais 0 é igual a 0, seu bocó. Hã? Ixi, eu errei. Não acredito. Eu errei uma resposta. 4 mais 0 é igual a 4, gente. Eu botei 0. Misericórdia. 8, 4, 12. 8 mais 4, 12. Menina, eu errei. Eu não acredito. 5 mais 2. Eu não acredito que eu errei a primeira tarefa, gente. A jet, a grifroia, chifras, problem e o jet, orc e viricronha. Eu sei o que é isso não, tá? Dá licença. Aí, quando eu faço isso, eu saio da sala, é? E esse negócio aqui que tá flutuando, é o que? Eu posso saber? O que é isso aqui? Beca. O que é isso que tá aqui flutuando? Gente, a Beca tá dando uma de motorista aqui do meu lado e não tem coragem. É, gente, eu tô atropelando os pastudinhos, tá? Não se preocupe, não. Aí, eu vou em outra sala agora, né? Se eu conseguir sair dessa, cheirando a parede, como lá no Roblox. Um notebook, um livro. Opa, sair, pera. Menina, é pra tu sair. Aí, eu vou pra outra sala, deixa eu ver. Não, essa eu já fui. Ué, só tem 99 aqui, essas azuis, é? Creda, é tudo o mesmo número, essas portas? Gente, isso dá susto, dá? Ai, vocês matei, eu fiquei íntima. Eita. Para de dirigir um pouquinho, vem aqui, vem, mamãe. Eu abro a porta agora, essa amarela, é ou a outra amarela? Não, mulher, só as azuis por enquanto. Mas eu já fui um... Eu não sei esse jogo direito. Eu cheguei as portas, sabe? Mas eu já fui um ano 99, tem que ir de novo. Hum, eu tô vendo ali o professor. Pois volte, mulher, volte. Ui, 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 ui. Ai, eu faço o quê? E se ele vinha aqui atrás pelas carinhas? Ele vai pegar a senhora, mãe. Não, pera. Ele sumiu. Será que se eu entrar aqui nessa porta? Ui, pera, eu entro aqui. Ah, não, tem um livro. Tem um livro rosa aqui, aí eu toco nele, é? Claro. Eu tô ouvindo um assovio. É ele, mãe, ele vindo pra pegar o pai da senhora, mulher. Não, pelo amor de Jesus. Como é que eu faço? Chega perto, mulher, pelo amor de Deus. Aí eu clico aqui, né? Mãe. Oi, tô clicando. Ui. Não tá aí clicando. Mãe. Ai, meu pai do céu. A senhora... Obrigado. Na mão. Ah, tá. Só remate aqui. Um, dois menos sete, menos cinco. Será que eu acertei? É! Sete mais um, oito. Agora danou. Só aquele buco do safado, ó. É, não tem como resolver isso aí, não. É. Pelo menos... Eu faço assim e pronto. Pra ele deixar de ser safado. Gente, Alza. Sai daqui. Ui. Eu errei. É porque esse jogo é ladrão, gente. Eles botam uma questão que não dá pra pessoa responder. Ai, meu pai. E se eu abrir? Não, jumenta, burra, cavala, peste. Tá suviando, beca. Não é a senhora não, tá, mãe? Eu sei, mulher. Aconteceu. Mulher, quase me caguei. Por que eu falo assim, olha. Misericórdia. É porque... Dois, dois, dois livros. Gente, eu vou de novo. Só mais essa vez, tá? É, não. É que eu fui saindo da sala de aula, passou um troço esquisito. Já me suei. Passou um negócio esquisito e depois veio essa cabeça de palmatória. O Pipe, o jeito... Parece uma maçaneta de porta, gente. Não parece? Essa anta. Isso é uma anta. Eu tenho que estar sempre... O que você não tem com essa anta? Eu tenho que entrar sempre só nessa sala azul, é? Não, sempre... Eu não sei muito desse jogo, mãe. Eu também esqueci a metade dele. Eu vou passar... E não pode não passar nessa amarela, não. Nesse corredor, não. Ah, mas pode. Eu não sei. Eu não... Ele tá ali, olha. E agora... Pois volte, mulher. Mas ele tá aqui na frente. Mas volte! Não tem como eu voltar. Não tem como eu voltar. Ah, tá. E será que eu posso entrar aqui? Não tem como entrar. A senhora me fez entrar na contramão. Ih, onde ele tá? Deixa eu ver se eu vou pra ali. Gente, aqui é correndo, né? Oh, eita, maior a estamina. Eu não posso passar nesse corredor. Qual o problema? Só depois que a senhora completar todas as tarefas aí, a senhora pode... As tarefas dessa... Dessa sala azul? É, é. Ah, meu Deus. Lá vai entrar de novo nessa sala, é? É, claro. Ah. Fazer a tarefa. Tem que fazer a tarefa, mãe. Não, mas ele... Esse jogo, ele é ladrão. Eu não sabia que a senhora era fritiguinçosa pra fazer tarefa. Espera aí. Um menos seis é menos cinco. Não é frit só pra fazer a tarefa, não. É porque ele buga a última tarefa. Seis mais dois, oito. Acertei? É. Aí aqui, como é que eu faço, hein? Pra ele não me pegar o colo? Ui. E me pega a senhora quando a senhora acerta todas as tarefas, não, mãe? Pega não? Ó, que legal. Aí eu vou... Quando errar uma, aí ele vai atrás. Sério? Vai dar uma reguada na bunda. Mas, mas ele vai dar uma reguada na coxichola dele. Deixa eu ver agora. Coxichola. Aí de conta que é o popô. Oito mais seis. O toba. É. Oito, seis, quatorze. Aquele buraquinho. Dois mais um, três. Ó, tá vendo como ele engana? Como é que a gente vai responder? O que é isso? E a cara do desengonçado? Como é que eu vou saber disso, gente? Eu não sei saber. Eu vou botar assim, ó. Botei o zero. Sai da minha frente. Ó a cara dele, ó. Ficou com o rabo. Seu bocó, sua anta. Você, por que não bota uma tarefa direito, seu professor de meia tigela? Gente, ela ficou com... Cara de bum. Ai, bati. Requenguelo. Filho de um quinhon que fuça. Magrelo. Cabo de vassoura de roupa verde. E agora, se eu abrir aqui, ele vai pegar eu? Não. Vai. Se eu abrir aqui, ele me pegar, Beca. Eu errei a última questão. Aí eu vou pra... Ó, ele fechou a porta na minha casa. A senhora xingar, ele diz tudo depois das mesmas. É. Esse cabo de vassoura desengonçado, bicho mal alimentado, lombriga seca. E agora? Eu errei essa daqui pra onde eu vou, hein? Vai cagar. Vou cagar.